O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo, se, por ignorância, fiz o contrário, revoco tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. A cruz de Jesus e as tribulações da vida presente. Santo Afonso Maria de Ligório Carregando sua cruz, foi ao lugar chamado Calvário. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 17. Lida que foi a sentença de morte, Jesus não espera que os algozes lhe impusessem a cruz. Ele mesmo a abraça, beija e põe-na sobre os ombros chagados e vai ao Calvário. Quis o Senhor ensinar-nos o modo como também devemos abraçar as cruzes que nos envia, para remédio dos pecados cometidos e para penhor da felicidade eterna. Persuadamos-nos que, para sermos glorificados com Jesus Cristo, é necessário que primeiro padeçamos com ele, e que exceção feita a crianças. Ninguém entrou no céu senão pelo caminho das tribulações. Consideremos como Pilatos, temendo perder a amizade de César, e depois de tantas vezes ter declarado Jesus Cristo inocente, por fim o condena a morrer na cruz. Lida que foi a sentença, os algozes agarram violentamente o inocente cordeiro, restituem-lhe os vestidos próprios, e, tomando a cruz, feita de duas rudes peças de madeira, apresentam-na a Jesus. Ele não espera que a imponham, Jesus mesmo a abraça, beija e põe-na sobre os ombros cobertos de chagas, dizendo. Vem, ó querida cruz, há trinta e três anos que te busco, em ti quero sacrificar a vida por minhas ovelhas. Os condenados saem do tribunal e põem-se a caminho em direção ao lugar de suplício, e no meio deles vai também o Rei do Céu com a cruz nos ombros. Carregando a sua cruz, foi ao lugar chamado Calvário. Sai também do céu, ó serafins, e vim de acompanhar vosso Senhor, que vai a um monte para ser crucificado. Ó espetáculo horrível! Um Deus que vai ser crucificado por amor dos homens. Minha alma, contempla teu Salvador que vai morrer por ti. Vê como caminha inclinado, de joelhos trêmulos, todo dilacerado de feridas e gotejando sangue. Vê-o com a coroa de espinhos na cabeça, e o pesado lenho sobre os ombros. Jesus, ó Deus, ele caminha com tanto custo que a cada passo parece estar prestes a expirar. Diz-lhe, ó Cordeiro de Deus, aonde ides? Eu vou, responde, a morrer por ti. Quando me vires já morto, lembra-te do amor que te dediquei, lembra-te dele e ama-me também. Jesus, caminhando para o Calvário com a sua cruz, convida-nos para irmos em seu seguimento e nos diz. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23. Compenetremos-nos bem no que diz Santo Agostinho. Que toda a vida do cristão deve ser uma cruz contínua. Esta cruz, como indica as palavras cada dia, são as tribulações cotidianas. Que Deus nos manda como remédio e como motivo de esperança. São remédio. Porque, na frase de São João Crisóstomo, o pecado é uma úlcera da alma, e se a tribulação não tirar os humores infectados, a alma está perdida. Infeliz do pecador que depois do pecado não sofre castigo. São motivo de esperança, porque me dizer de São Gregório, ao ser atribulado na vida presente, é próprio dos escolhidos, as quais está reservado a beatitude eterna. É incomparavelmente mais glorioso estar com Jesus pregado na cruz, do que ficar ao pé da mesma a contemplar as dores de Jesus. Pelo que São Jerônimo disse, investiga quanto quiseres, e verás que todos os santos passaram por tribulações, e estas tanto mais graves quanto é mais bela a sua coroa. Os meus escolhidos trilharam caminhos ásperos. Livro de Baruc, capítulo 4, versículo 26. Numa palavra, assim conclui o apóstolo, para sermos glorificados com Jesus Cristo, necessário é que padeçamos com Ele, e levemos após Ele nossa cruz. Herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 17. Em primeiro lugar quero dizer-te que Jesus tem necessidade de quem chore com Ele pela iniquidade dos homens, e por este motivo leva-me por caminhos de sofrimento. Mas seja sempre bendito em seu amor, que sabe misturar o doce com o amargo e converter em prêmio eterno as penas passageiras desta vida. Santo Padre Pio Interior e exteriormente crucificada com Cristo, a sua alma, pela sua constância, viverá nesta vida em abundância e consolação. São João da Cruz O destino das almas escolhidas é o sofrimento. O sofrimento suportado cristianamente é a condição que Deus, autor de todas as graças e de todos os dons que conduzem à salvação, estabeleceu para concedermos a glória. Santo Padre Pio Não é o suplício que faz o mártir, mas a causa. Santo Agostinho Aleluia Louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todos os povos, sua glória ultrapassa a altura dos céus. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, que tem seu trono nas alturas, e do alto olha o céu e a terra. Ele levanta do pó o indigente e tira o pobre do monturo, para, entre os príncipes, fazê-lo sentar, junto dos grandes de seu povo. Salmo 112 Louvai, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Subamos com generosidade ao Cavalho por amor daquele que se imolou por nosso amor, e sejamos pacientes, seguros de que voaremos até o Tabor. Santo Padre Pio Se Jesus falou o seu coração, enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. Amém. Se quiseres ser perfeito, vende a tua vontade, dá aos pobres de espírito, aproxima-te de Cristo, com mansidão e humildade, segue-o até ao Calvário e ao Sepulcro. São João da Cruz Amém. 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 Amém.